Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de retrospectiva e perspectivas para 2021. Eu vou falar um pouquinho dos filmes que bombaram aqui no canal, assim como uma pequena homenagem a atores, atrizes, diretores e escritores que nos deixaram nesse ano. Vou também falar um pouquinho do que promete o ano que vem, mas antes de continuar, eu queria só lembrá-los de se inscreverem aqui no canal se vocês gostam de livros, de filmes e a deixar um like para esse vídeo se vocês gostarem. Então vamos começar? Esquecendo um pouco 2020, vocês estão cansados de saber, mas foi um ano que, enfim, mergulhamos em nós mesmos, né? A reclusão nos fez conhecer um pouquinho melhor esse ser estranho que somos nós. E vamos para os nossos filmes, a começar pela saudade que, por exemplo, Sir Sean Connery nos deixou. Eu fiz um vídeo que está aqui no canal, aliás, todos os links para os vídeos que eu vou citar estão na descrição para vocês acharem mais facilmente. Eu nem vou repetir mais isso, mas está aqui. Começando, então, por Sean Connery, que eu fiz uma lista alternativa, porque ele é o 007, que deu origem à série Inesquecível. Então eu escolhi alguns outros filmes, por exemplo, Highlander. O Nome da Rosa ou Os Intocáveis, filmes que marcaram a história do cinema. Highlander, que mostra uma trilha sonora com o Fred Mercury, que também tem vídeo aqui no canal. Se você ainda não assistiu, Bohemian Rhapsody, assistam. É um filme muito bonito, muito marcante. E pensando, por exemplo, em Os Intocáveis, de Brian de Palma, esse filme que marcou a história, ele tem uma trilha sonora também, muito marcante, de Enio Morricone, que também nos deixou. Tem vídeo aqui no canal. E da obra do Enio Morricone, eu destacaria a obra gigantesca, Cinema Paradiso, que ele fez com Giuseppe Tornatore, uma homenagem ao cinema. Para você que é mais jovem e ainda não assistiu o cinema Paradiso, olha, vale a pena procurar e assistir esse filme, que é um tributo ao cinema, de uma poética, de uma beleza inigualável. Um outro filme, ou melhor, um outro filme, mas que teve vídeo aqui no canal, Invenção de Hugo Cabret. Também mostra um outro aspecto do surgimento do cinema, da criação do cinematógrafo pelos irmãos Lumière, ou ainda a história de Georges Méliès. Uma história super fantasiosa e bonita, que nos transporta para o começo da sétima arte. Então, vale muito a pena. O Oscar também teve vídeo aqui no canal, vários vídeos, mas eu destacaria o vencedor do Oscar. Eu acho que nesse ano de peculiaridades, de coisas diferentes que nos aconteceram, o vencedor do Oscar também foi diferente. Um coreano que fez uma crítica social com parasita, uma crítica com suspense e um humor muito estranho, que nos surpreende e que vale muito a pena ser conferido. Ah, mas é uma história coreana. Olha, acontece de jeitos diferentes em todos os cantos do mundo e vale muito a pena ser conferido. O que mais que a gente tem de interessante? Teve um vídeo aqui no canal que eu misturei uma série de filmes diferentes, mas dentre eles, filmes de guerra, onde eu coloquei a Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata e o Zoológico de Varsóvia. São dois aspectos diferentes da Segunda Guerra Mundial, mas olha, são filmes incríveis. E pensando no Zoológico de Varsóvia, um dos atores é o Daniel Brew, que eu também fiz vídeo sobre ele, mostrando séries na Netflix, mostrando algumas opções de filmes e a biografia dele para quem é fã desse ator jovem, mas inspirador. O que mais? Nesse ano, nós perdemos o ator Chadwick Boseman, que estrelou Vingadores, Ultimato, Guerra Infinita e o Pantera Negra. Estou te dando aqui os três, quase três últimos, não são os últimos, mas essa franquia com essa parceria com a Marvel que deu muito certo para ele e projetou esse rapaz para o mundo todo. Ele também fez James Brown, a lista de filmes dele é grande, foi uma grande perda, mas aqui a gente tem esse legado que vale a pena ser conferido. Outro que nos deixou também em 2020 foi Kirk Douglas, um longevo, ele cruzou os 100 anos de idade, que para a nossa lógica, não é muito lógica, a gente imagina que as pessoas deveriam passar dos 100 anos deveriam passar dos 100 anos e o Kirk Douglas conseguiu. E eu os recomendaria, gente, Spartacus, um filme que ele fez em 1960. Eu assisti quando eu era criança e já era um filme velho, quando eu era criança, mas que não perde a majestade. Esse filme é um épico que tem que ser conferido com o Kirk Douglas. E ainda na sequência, queria lembrar um diretor que nos deixou, o Joel Schumacher. Ele fez filmes como Tudo por Amor, Um Dia de Fúria, Tempo de Matar, Oito Milímetros, por um fio, e eu chego no último, um dos últimos, quer dizer, ele fez uma lista de filmes imensa, mas ele fez O Fantasma da Ópera. E aqui vem um pouco de perspectivas para 2021, no Projeto Clássicos. Nós vamos ler O Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux. E a partir dessa obra, Andrew Lloyd Webber fez um musical e a partir do musical, Joel Schumacher fez essa obra, fez a versão dele de O Fantasma da Ópera, que é muito fidedigna ao musical. Eu acho que vai ser interessante quando lermos o livro, a gente fazer uma comparação com essas duas obras, com o musical. E quem não teve a chance de ver o musical assistindo O Fantasma da Ópera, do Joel Schumacher, vai ter uma boa ideia do que eu estou falando e acho que vai ser uma experiência interessante. Pensando em escritores, em 2020, nós perdemos vários. E aqui, na minha homenagem singela, eu vou falar de Carlos Ruiz Afon. Tem uma série de vídeos dele aqui no canal, porque eu sou muito fã desse ator espanhol que nos deixou e deixou um legado de que eu destacaria o cemitério dos livros esquecidos, principalmente A Sombra do Vento. É uma série de livros, quatro livros, que misturam fantasia, suspense, crime e a magia da leitura. Romance, é uma mistura que só o Zafon consegue fazer e está super indicado. Assistam os vídeos se vocês tiverem curiosidade. Eu recomendaria o começo com A Sombra do Vento. Ele é o livro que abre essa série e nos convida para conhecer esse universo tão peculiar do Zafon. O que mais que a gente tem de interessante aqui? Vou começar com um mosaico aqui para vocês de homenagens a esses atores e atrizes que nos deixaram nesse ano. A começar com esses internacionais que vocês veem aqui como a Kelly Preston, a Shirley Knight. Nossa, que está lá. Por exemplo, no Melhor é Impossível, ela é a mãe da Hallie Hunt. Ela está, o rostinho dela, a interpretação dela, está numa série de filmes que a gente adora. Assim como o Irfan Khan, esse ator indiano que fez Quem Quer Ser Um Milionário ou ainda As Aventuras de Pi. Olha só, quanta gente nos deixou esse ano. Evoluindo um pouquinho, a gente tem Olivia de Heavland que fez O Vento Levou. A gente tem com o Tchata Ferrell de Two and a Half Men. Olha só, quanta gente foi nos deixando esse ano. E os brasileiros, aqui Leonardo Vilar, quantas novelas a gente assistiu com o Leonardo Vilar, a gente não consegue nem contar. Aqui a gente tem Pietro Mário, uma voz, um dublador, sim, ator e dublador. Ele é o mestre Yoda, ele fez Kung Fu Panda, Harry Potter, ele tem inúmeras participações em desenhos, filmes, séries. E assim, a perder de vista, uma voz que a gente não vai esquecer tão cedo. Aqui a gente tem Chica Xavier, a gente tem Jonas Melo, Céssio Tirê, enfim, tantos atores que nos deixaram em 2020. Eu queria destacar aqui a N7 Bruno, porque um pouquinho de perspectiva para 2021. Eu estou preparando o próximo vídeo que sai domingo agora, começando o projeto clássicos. no primeiro domingo do mês, sempre apresento o autor Shakespeare para a gente começar a nossa leitura durante todo o mês, levá-la durante todo o mês. E aqui, eu levantei na internet, em livros, tudo que eu estou conseguindo descobrir sobre Shakespeare. Então, a começar é ir para uns vídeos da Bárbara Eliudora, uma tradutora e especialista em Shakespeare, a maior que a gente teve aqui no Brasil. e foi feito um tributo para ela no teatro em 2016, se não me engano, onde um grupo grande de atores e atrizes apresentou trechos das tragédias de Shakespeare, algumas selecionadas, numa leitura, num pupurri muito legal. E dentre esses atores e atrizes, a N7 Bruno e a filha dela, uma das filhas, estava presente e ela fez o papel da ama da Julieta. gente, que interpretação. Aliás, esse tributo foi maravilhoso. Eu vou deixar como indicação para quem vai ler Shakespeare comigo, porque é uma forma muito agradável de conhecer um pouco desse universo do teatro de Shakespeare, das tragédias de Shakespeare. E a gente se depara com o talento da N7 Bruno, que nos alegrou tanto nesses muitos e muitos anos, que vai deixar saudade. Então é isso. Esse é o último vídeo do ano. Eu queria desejar feliz ano novo para vocês, que 2021 seja muito legal e que nós estejamos juntos aqui no Projeto Clássicos, nos projetos de livros brasileiros, nos projetos de contos, nos filmes, enfim. Eu espero vocês aqui e a gente se vê então em 2021 no próximo vídeo. Combinado? Tchau, too. Tchau, tchau.